A gente está apavorada, com muito medo, porque desde que começou a mostra do filme livre Reza a lenda Está rolando uma lenda que o Negão de Branco voltou Ele está assombrando As pessoas estão apavoradas, assim, ninguém sabe o que fazer para sumir com o Negão de Branco Ele surge do nada Ele gosta de surgir atrás de pilastras e atrás de criancinhas Não, crianças que tocam o terror na cabine livre, então ele apavora A gente está andando aqui com muito medo, para ver se a gente consegue achar o Negão O filme livre no CCBB até o dia 22 desse mês Mais de 230 produções nacionais De domingo, de terna a domingo 100% gratuito Longas, médias e curtas metragens Lífero, lífero, lífero Escolhe a metragem que você aguenta Senta e se diverte Tem longa, tem curta e tem média metragem É só escolher a metragem e tentar Eu acho interessantíssimo A cara do Rio de Janeiro É criativo É alegre É uma maneira de mostrar Muito do que o Carioca pode fazer Não, não é isso não Acho que o livro é o filme de formatação Uma coisa com liberdade de expressão E se expressar da maneira que você quiser Com imagens diferentes Misturando ideias, misturando formatos É isso mesmo? É o que eu penso É tão livre que eu não vou dizer o que é Eu acho que eu penso que seja isso Perfeito Tem de tudo Você pode escolher Tem médias, longas, curtas, metragens Tem metragem pra todo mundo Até o dia 22, tá aqui atrás O PCBB Totalmente livre Valeu Deixa ele amassar Livre 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 Mostra O filme Livre 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 Obrigado.